Olá seja bem-vindo ao canal receitas do lado da Rosita e o vídeo de hoje é suco de couve com laranja e limão então venha-se embora preparar comigo essa receita o suco da laranja já está pronto usei duas laranjas já coei e também tá sem adição de água vou preparar a couve já higienizei ela agora vou cortar o talo e tá cortando um pedaço para levar o liquidificador a couve ela tem a vitamina A vitamina do complexo B vitamina C vitamina K e vários nutrientes que é bom para o nosso organismo vou adicionar o liquidificador os pedaços da folha da couve e o suco das duas laranjas que já foi coado vou adicionar também meu copo de água gelada e levar para bater vou bater agora bate por três minutos até que a folha da couve esteja toda triturada agora é só desligar o liquidificador está pronto o suco você pode tomar sem coar ele e pode coar também eu particularmente eu couro para tomar eu não consigo tomar sem coar não já aproveita se inscreve no canal deixe seu like e comenta o vídeo o suco verde e agora vou acrescentar meia banda de limão vou espremer minha banda de limão o limão aqui para reforçar a absorção da vitamina C e saborear essa delícia você pode estar substituindo a laranja por abacaxi rico em nutrientes e vitamina também o limão está espremido já está pronto para saborear e se você gostou do vídeo deixe seu like comente compartilhe e até o próximo vídeo fui